Não deixa eu que vou me permitir Chega, chega, acaba por aqui Chora que dessa vez eu não volto Chora que dessa vez eu não volto Chora, chega, let me go, let me go Chora, chega, let me go, let me go Chora, chega, let me go, let me go